Já não dava mais Já não dava mais Já não dava mais Nem pintar de ouro nosso relacionamento Eu não tinha paz Propaganda enganosa você fez eu cair dentro Já não dava mais Nem pintar de ouro nosso relacionamento Eu não tinha paz Propaganda enganosa você fez eu cair dentro Eu não caio mais esse pequeno O que a gente tinha já acabou E não adianta posso beber Chorar, mas vim apaixonar eu não vou Eu não caio mais esse pequeno O que a gente tinha já acabou E não adianta posso beber Chorar, mas vim apaixonar eu não vou Eu não caio mais esse pequeno O que a gente tinha já acabou E não adianta posso beber Chorar, mas vim apaixonar eu não vou Eu não caio mais esse pequeno O que a gente tinha já acabou E não adianta posso beber Chorar, mas vim apaixonar eu não vou Eu não caio mais esse pequeno O que a gente tinha já acabou E não adianta posso beber Chorar, mas vim apaixonar eu não vou Chorar, mas vim apaixonar eu não vou